Ferramenta enferrujada é uma praga, né? Outro dia eu e o Charlon estavam em uma obra e de repente o danado me tira da bolsa um potinho de Nescau, onde ele guarda as brocas, né? Até aí tudo bem. Mas tinha uma coisa estranha. Tirando a broca lá de dentro, ela estava cheia de pó branco. Parecendo que essa broca estava até suja de giz. Eu até zoei ele falando que a Alice, filha dele, que tem três anos, é quem estava organizando as ferramentas dele, né? E aí isso aí era exploração infantil. Só que aí ele me explicou o real motivo do pó branco nas brocas. Apesar de ter achado uma ideia maluca, não é que funciona mesmo esse negócio desse pó branco lá dentro? Bom, todos nós sabemos que as ferramentas, elas sofrem oxidação ao longo do tempo, que é aquela famosa ferrugem. Essa oxidação, ela também é chamada de corrosão. É um processo químico natural que ocorre entre o metal e o oxigênio. Entre o ar, tá? Como 90% das ferramentas, elas são feitas de metal, esse 90% é um número meu mesmo, né? Que eu achei que fosse. A exposição ao tempo ou armazenamento inadequado, eles acabam afetando nossas queridas companheiras de trabalho, né? Só que tem uma forma de minimizar isso que o Charlão aprendeu na obra e acabou me ensinando também. E hoje a gente veio fazer o quê? Veio compartilhar essa dica com vocês aí. Por esse motivo, então, confere se você está inscrito aqui no canal, né? No canal da Guia Rau. Ativa o sininho marcando todas as notificações. E antes de ir embora, se gostar do vídeo, deixa um like pra gente, porque é muito importante, tá bom? Mas voltando na ideia maluca do Charlão, ele simplesmente coloca pedaços de giz dentro do estojo de brocas. E também estojo de parafuso. Enfim, tem giz pra todo lado dentro da bolsa de ferramenta dele. E aí ele me contou que um amigo dele, né? O senhor Adair Martins, mais conhecido como Tio Chico, não dá pra entender esse apelido, mas tudo bem. Será possível? Ele voltou? Ensinou essa técnica de colocar o giz junto às brocas para evitar que elas oxidem. O giz simplesmente funciona como uma esponja. E aí ele absorve toda a umidade do local, evitando que essa umidade se concentre nas ferramentas e com isso evita a oxidação das mesmas. Agora sim, vamos falar do quadradinho do curso de eletricismo profissional. Logo abaixo vai aparecer. Você sabe, né? Você que está morrendo de vontade de fazer o curso da Engerral, ter um certificado nosso, clica aqui e saiba mais sobre os nossos cursos. Qualquer dúvida também, você pode acessar o site engerral.com.br e ver todos os cursos que a gente tem lá na grade, tá bom? Um grande abraço e até a próxima. Engerral.com.br O Breno não quer me atrapalhar. Eu que sou o dono da empresa, eu que sei o site, mano. Engerral.com.br, tá, Breno? Beleza, gente? Abraço.